Veta Dilma, Veta, Carlinhos Cachoeira de Lama, você viu a Carolina Dittman? A felicidade no perdão, viva Chico Xavier, é, mas, é nós na vida do funk? Gilberto Gil, meu rei, comita de boteco, borracha mioteco mania, vai ver se eu tô na esquina, Sofia, tá pra Europa, o gol de Daninho, Maria Moreira Bonita, as pinturas de Sérgio Pacheco, por onde anda, Gabriel Pensador? Quatro instrumentais, etc e tal. Sabe quanto custa um tiro de feijão? Você tem o direito de permanecer calado. Obrigado. 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 Obrigado.